A presença do presidente francês que faz questão de ir até o gramado cumprimentar os atletas. Então você tem aí a imagem do Emmanuel Macron ao vivo para você o presidente francês. A bola vai chegar no centro do gramado com o seu patrocinador. Vamos lá com o árbitro. François Letexier, autorização, rola a bola. Cruzamento, saiu, desvio. E aí já era marcada a irregularidade e a falta. Quer valer? Olha um bapê, bico, pra fazer! Gol! Do Paris Saint-Germain! Saída errada do Mônaco, arriscada, bola perdida ali atrás na área. A repetição pra você, Mbappé, dá o bote, se aproveita pelo meio, livre, livre! Prefere a jogada pelo meio, o toque de primeira ali, aproximação, e aí a finalização longe no gol. E o Redit vai pra área, cruzamento, bola venenosa, perigosa, pra cima do Navas! De Maria, Dagba, com o Marquinhos. Marquinhos, o pedido de escanteio, a bola tá em jogo, olha o Marquinhos. Parecia até um bobinho. Ali no toque de bola, a equipe do Paris Saint-Germain. Que frieza pra saída de bola ali, pós-bola. Volant esperando, o lançamento é feito, sobrou por ali, e o Vedit, a batida pro gol! O Navas! Pega na finalização, aí o Diatar, a chance pra fazer o cruzamento, na área, e o Vedit esperando, Caio também, a batida pro gol! A bola subiu! Tchumamene! Vem o cruzamento, Caio esperando o desvio, Tchumamene na canhota, já enche o pé, se acerta também, na direção do gol, olha aí, por cobertura na trave! Esplode no travessão, quase um golaço! Eu falei do empapê, mas com a ressalva, a qualquer momento, pode acontecer. Vai pra cima, balançou, levou, abriu o espaço, até pra finalização, olha o gol! Gol do Paris-Saint-Germain! Di Maria, recebeu, vai pra cima, vai ajeitando, vai ajeitando, passe preciso e tá lá! Mbappé, na saída do goleiro, final de jogo em Paris! Está de France! E a vitória do Paris-Saint-Germain! Conquista mais uma edição da Copa da França! E a vitória do Paris-Saint-Germain! E a vitória do Paris-Saint-Germain! E a vitória do Paris-Saint-Germain! Obrigado.